Porra, biela, biela, biela. Tem um biela torta aqui, humilde. Ué, mano. O que aconteceu com o biela? O último cabaço. Oxê. Por quê? Ah, eles tomaram um... Hum, certeza é isso. Recebendo posições do Blue, quase perdi o canal. Ele recebia muito... Strike, velho. Recebi várias punições, tive que privar o juízo pra não perder tudo. Caraca, mané. Certeza foi Strike. Fala, galera do chum. Ô, vamos dar uma força aí pro canal do Biela, hein. O canal do Biela pode morrer não, cê é louco. Patrimônio nacional do YouTube. Coisa horrorosa. O bagulho é feio mesmo. Na moral, como é que o cara tem coragem de fazer uma porra dessa, mané? Olha que coisa horrorosa. Beleza. O YouTube vive botando com areia e caco de vidro, filho. Aviso da comunidade, eu tomei no mínimo três pelo mesmo motivo. O motivo é se vocês podem ver na tela. Sabia que ele tinha parado por causa disso, mano. Porra, nada a ver, velho. Ficar explodindo o Mareias teve seu preço depois de oito anos. E com esse tipo de aviso que é grave, o canal perdeu a monetização para sempre. Então, pra quem gosta dos meus vídeos e quer apoiar o Bielão nesse momento de dor e desespero. Eu estou recomeçando em outro canal. Quem puder se inscrever. Porra, vou chegar junto lá agora. Aguenta aí. E ativar a sineta lá. Vou deixar o link na descrição e primeiro comentário fixado. Também estou deixando o Instagram do canal. Gala, porra, porra. Já tá divulgado, já tá divulgado, meu parceiro. ...vocês por lá. Muito obrigado. Então, sem mais enrolação, vamos logo para a parte boa. Fala, galera do Drift com Chebetão na chuva. Olha a desgraça. Alguns centímetros depois. Blum, blum, blum. 2020 está apenas começando. Mas o Fiat Uno ainda mantém seu status de melhor carro do mundo. Olha a cara, mano. Sim. Parece que pouca coisa mudou por aqui no nosso Brasilzão. Olha só isso, mano. Os carros são como as lanchas. As motos são como o Jetskis. Mas o importante é que hoje é sexta-feira. E pra deixar a sua primeira sexta do ano ainda mais animada, está começando mais uma delícia de Carbaços. Então já vai deixando a sua dedada no gostei. Dramundi vai fazer muito conteúdo pra vocês neste ano que se inicia. Sem mais delongas, roda logo essa bagaceira. Pra começar, eu quero pedir perdão a todos os donos de Mareia, que eu magoei aqui neste canal. O Mareia realmente é um carro bom, que aguenta a pressão das altas rotações infinitas. Mas como diz o ditado, tudo o que é bom dura pouco. Também é um cara pedindo pra explodir o carro, né? E aí, ó... Esse cara mais engraçado... Caralho, é calota, mané. Elige Calidade Renault. Não vira muito bom aqui, não! Deixa comigo! Boa, caralho! Muito bom! Nota zero! Deixa eu ver esse drift aí de novo! Deixa eu ver esse drift aí de novo! E a partir do freio? E a partir do freio? Comigo! Ok! Muito bom! Nota zero! E aí, ó... A edição disse maluca fantástica, mano. Minha garagem logo após ganhar na loteria! Vamos, cara, bichate! E aí, tá vindo lá? É o Brian, será? Diante de vocês está um dos vídeos mais intrigantes que pode ser encontrado na internet hoje em dia. Até agora nenhum especialista conseguiu explicar com certeza o que está acontecendo aqui. Seria um gol dando ré para a frente. Seria o resultado de um duelo de Fiat Unus rodando a terra ao contrário. Ou é apenas um vídeo sendo reproduzido ou invertido? Deixe sua opinião nos comentários. Segredos guardados por décadas. Olha o bala pra mim, Betinho. Olha o bala pra mim, Betinho. Quando você tem um pouquinho do Toyota Supra e começa a chover granizo. Mil vai cair do teu lado. Dez mil vai cair na tua direita. Mas você... Porra, faria mesmo. Porra, foi full capotagem mesmo. Não vai ser... Eu farei a mesma coisa, cara. Você não vai ser atingido... Você não vai ser atingido... Você não vai ser atingido... Quando o patrão pede a Saveiro emprestada pra fazer um frete. E você não empresta. Eu sou patrão, não funcionário. Meu estilo de vida é foda. Só pego as melhores e... Eu remeto esse louco aí, mano. Se eu tiver... Cada um milhão eu vou carregar um colchão em cima dele. Sempre na moda. Bacana, eu tire a onda. Olha só, olha só, olha só. Bora, vai que dá certo. Bora, bora. Parabéns. Esse vídeo eu vi. Muito bom. Tira, grô. Parabéns. Ae, caralho. Vou dar nota 2 pela coragem. E nota 10 pela burrice. Agora é só rezar pro seguro cobrir a idiotice ao volante. Não sobra, eu acho, mano. Compra lá, chat. Porra. Até amanhã. É um animal, mano. Na moral. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Quando a encomenda atrasa, porque o entregador ficou ancorado em todas as bombadas da cidade Enquanto isto as encomendas lá dentro tacam Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Que isso, mano Bem galera, injeção de óxido Esse câmbio é horrível, horrível É cada marcha ali pula, parece que tá com soluço, essa desgraça aí nesse dualógico aí Deixa eu apertar aqui ó Parece o carro do tiozão pegando slots com o cartão a van rebaixada Qual é, mano? Nada a ver, pô Então galera do Xuling, o nosso último Carbaços Vai ficando por aqui Se você gostou, deixa muito like pra ajudar a divulgar este vídeo E se quer continuar acompanhando meus vídeos de zoeira automotiva Se inscreve lá no meu canal novo E ativa o... Vamos lá pro canal novo agora! Borra!